Existem boas razões pelas quais o RAV4 é um best-seller perene para a Toyota. É um SUV prático e eficiente que apela ao seu bom senso. O RAR4 2023 continua a tradição, com o interior adequado para carga e boas maneiras na estrada. O motor de 4 cilindros de 2,5 litros híbrido aciona as 4 rodas sob demanda, com uma transmissão automática CVT de 6 marchas simuladas. A aceleração é boa, mas a economia de combustível é melhor ainda. O RAV4 está no seu melhor quando realiza tarefas mais suburbanas, como deslocamentos diários e das a loja de materiais de construção. A Toyota inclui uma série de tecnologia de assistência ao motorista e recursos de infoentretenimento desejáveis como padrão. O que há de novo para 2023? Este ano, a Toyota trocou o sistema de infoentretenimento do RAV4 por um mais moderno, com telas maiores. Uma tela de 8 polegadas substitui a unidade padrão de 7 polegadas. Recebeu também câmera 360 graus com um seletor para mostrar especificamente a imagem de uma das quatro câmeras. A interface de software mais recente da Toyota é mais bonita e intuitiva do que o sistema anterior, e é capaz de atualizações sem fio e fornece conectividade sem fio para Apple CarPlay e Android Auto. Uma tela de 7 polegadas com contadores analógicos nas laterais agora é padrão. Por fim, o pacote de segurança traz um assistente de permanência em faixa, motor, transmissão e desempenho. O RAV4 2023 usa um trem de força híbrido composto por motor 2,5 litros de quatro cilindros com 178 cavalos, mais três motores elétricos sendo dois dianteiros com 59,5 cavalos cada, e um traseiro com 54 cavalos, utilizando um conjunto de baterias de 1,6 kWh. A potência total combinada do sistema é de 222 cavalos. Na pista de testes, o RAV4 híbrido provou ser rápido, com uma aceleração de 0 a 100 km por hora em apenas 8,1 segundos. O RAV4 parece sólido e estável ao andar em velocidades elevadas e se mantém quando lançado em um trecho sinuoso da estrada. Consumo de combustível O RAV4 obteve estimativas de economia de combustível competitivas para sua classe. O RAV4 Hybrid 2,5 com tração integral sob demanda conseguiu um consumo de 17,1 km por litro na cidade, e 14,5 km por litro na estrada segundo e metro. Interior, conforto e porta-malas No interior, o RAV4 prioriza a ergonomia e o armazenamento em cubículos. Uma prateleira útil abrange o painel e complementa o grande console central. O RAV4 apresenta uma mistura de superfícies de toque suave e belos plásticos. A Toyota inclui estofamento em couro sintético, volante revestido em couro, e um painel costurado e acolchoado e apoio de braço no console central. Os bancos traseiros do RAV4 são fáceis de arrumar e dobram-se para uma posição quase plana, abrindo a cabine para carga. O porta-malas tem capacidade de 580 litros.